Nesse vídeo, vamos pegar 20 itens grátis aqui no Roblox! O desafio de hoje é comentar a palavra bolo de olhos fechados. Todo mundo que comentar, eu vou estar dando um coraçãozinho. O primeiro jogo se chama Sleaving Land. E esse jogo daqui, lembrando, vai estar tudo na descrição do vídeo. Então, pessoal, assim que você entrar dentro do jogo, você vai precisar vir nesta parte aqui, olha, que vai ter esse shopping, hotel, enfim. E você vai estar entrando no Hilton, tá bom? Você vai clicar aqui para estar entrando. Eu recomendo que você crie um server privado, porque ele é de graça. Olha, já vai até aparecer aqui para a gente estar pegando o item, tá bom? Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Aqui tem as tarefinhas que a gente precisa fazer. Mas vamos começar primeiramente aqui, olha, com assistindo o vídeo que tem no lobby. Tem um vídeo aqui que fica dentro do lobby, tá vendo? E a gente vai ter que ficar aqui paradinha assistindo esse vídeo até o final, beleza? Então, eu vou ficar aqui assistindo o vídeo até dar marcando com o cheque, ok? Prontinho, pessoal, foi extremamente rápido, não demorou 10 segundos. Eu pausou o vídeo que eu achei que ia demorar, mas já deu aqui, olha, se der certinho, significa que já foi, tá? Agora a gente tem que fazer aqui, olha, encontrar todos os itens escondidos. Os itens estão aqui, são total de 6. Eles vão ficar iguaizinhos a esse aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é um dos itens, já coletei. E eles ficam geralmente bem expostos, tá? Ó, aqui tá outro item. Eu vou mostrar onde estão todos, tá? Pegamos mais um, deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Tá, eu acho que um tá aqui dentro, olha, nessa parte. Então, a gente vai entrar aqui. Aqui tem outro item. Ah, tem outro item bem aqui, pessoal. Ó, e a blusinha tava bem ali na minha cara e eu não vi. Prontinho, pessoal. Agora eu já consigo tá pegando o item, clicando no claim. Aqui, pessoal, vai aparecer porque eu preciso tá me cadastrando na parte do Hilton Honor. E eu já vou explicar pra vocês como que a gente faz isso. Pra gente conseguir se cadastrar, eu vou tá deixando o link pra vocês, pessoal. Você vai tá vindo cair neste link daqui, tá bom? Bom, aqui tem a data certinha de quando termina. Então, a gente tem esse tempo e essa data dá pra tá coletando o item. E a gente precisa tá completando três coisinhas. Uma é a gente tá fazendo login no nosso e-mail. Aqui a gente tem que fazer o login pra pegar os pontos lá no jogo e conectar com a nossa conta do Roblox, tá bom? Fiquem tranquilos que essa página aqui, pessoal, ela é oficial e é do próprio Roblox, tá bom? Bom, pessoal, agora eu consigo tá clicando aqui, olha, pra tá pegando o meu presente. Olha, aqui coloca todo com sucesso. Agora eu consigo voltar pro jogo clicando aqui. E agora é só tá entrando no game. Pronto, pessoal. Agora vamos colocar para o claim. Vai esperar um pouquinho. E agora a gente consegue tá coletando o nosso item. Lembrando, pessoal, que todo aquele cadastro que a gente fez, a gente pode tá cancelando assim que a gente pegar o item, tá? Não precisa ficar com ele lá. E esse daqui é o item que a gente consegue no mapa. Muito lindo! O jogo, pessoal, se chama Outfit Shop Mall. Esse jogo daqui... Pessoal, já entrei dentro do mapa. E primeiramente, vamos tá conferindo o item. É só você clicar nesse partezinho onde é escrito o GC e a gente pode conferir todos os itens. E se você clicar em cada um dos itens, você vai perceber que ele tem uma quantidade de likes que a gente precisa tá pegando. Cada um tem uma quantidade diferente. Esses daqui já foram vendidos, mas acredito que depois eles ainda vão repor. Porque toda hora eu vejo eles repondo novos itens, tá bom? Aqui, pessoal, a gente precisa de 500 likes pra tá pegando essa blusa. 1.250 pra pegar essa asinha super fofa. E essa é 1.250 pra tá pegando esse negócio de Valentine's Day. Pra isso, pessoal, a gente precisa tá conseguindo os likes. Eu sempre, quando eu entro no mapa, eu já consigo uma quantidade de likes porque você consegue as daily rewards. Então, todo dia que você logar aqui no mapa, você consegue tá pegando aqui. Ou seja, se você logar já por 7 dias, você já consegue ali pegar a quantidade necessária pra tá pegando os itens. Mas, enfim, pessoal, outra forma de você conseguir tá pegando... Você pode vir aqui, olha, nessa parte da camerazinha, tá vendo? Essa opção aqui. E você pode tá gravando um vídeo. Então, eu vou clicar pra tá gravando o meu vídeo. Oi, galera, tudo bom? Tô fazendo aqui um vlog dentro do vlog. E aí, depois, é só você dar o certinho. Você também pode pôr alguns emojis, ó. Por exemplo, colocar aqui uma pose bonita e tudo mais, bem legal. E aí, depois, você coloca aqui no certinho. Depois disso, ele vai mostrar ali a preview de como ficou o nosso vídeo. E depois disso, vai aparecer a opção de você tá dando certinho aqui. Você pode colocar uma descrição, por exemplo, Please, Like. Acho que é uma coisa muito boa, tá? E colocar em Post. E, pessoal, se você clicar aqui na opção do Watch, você consegue tá assistindo os outros players. Por exemplo, esse menino. E aí, a pessoa também vai aparecer o vídeo seu aqui. E só tá dando um likezinho. E pronto, a gente já deu um like aqui pro amigo. E aí, você pode ficar passando como se você fosse um TikTok, tá? E aí, você pode ficar dando like. E, por fim, a última forma de você pegar pontos desse mapa, é tá jogando aqui e ficar no minigame. Mesmo que você fique a ficar, não tem problema. A única coisa que você precisa fazer é ficar 25 minutos. Porque depois de 25 minutos, você ganha 25 likes. E olhem só que asa bonitinha que a gente consegue pegar no mapa. Esse coração, achei ele super engraçado, gente. Só fica a cabeça de fora. E, por fim, temos a blusinha preta, que eu achei ela muito fofa, gente. Dá pra fazer uns looks bem bonitinhos. O jogo se chama Mining Factor Tycoon. Esse jogo daqui. Eita, pessoal. Dentro do mapa, vamos vir aqui reto pra eu estar conferindo o item. Esse aqui é o item. É uma Sparkle Time Quest, tá? A gente vai clicar aqui pra tá fazendo as tarefas. Pra gente tá pegando esse item, a gente precisa completar o evento do Obby. Tá coletando Sparkle Gyms. E tá conseguindo completar a quinta cavernas. Bom, vamos começar pelas cavernas, que é o mais fácil. Elas estão bem aqui. Inicia sempre assim, olha. Com ela cheia. E a única coisa que a gente precisa fazer é ficar quebrando ela. E pra que a gente complete ela, a gente precisa quebrar toda ela, tá? Parece muito, pessoal, mas é até que bem rapidinho, tá bom? Agora, olha. A minha mochilinha já tá cheia. Vou colocar em Drop Off. E vou tá trazendo pra cá. Aqui, inclusive, pessoal, é como se fosse a nossa parte ali de construção, tá vendo? E aí você vai conseguir pegar o dinheiro. E aí a gente vai ter que ficar fazendo isso pra conseguir aumentar as nossas lojas. Olha só o tamanho, por exemplo, dessa loja daqui, que gigantesca. É tá fazendo ali a parte das gemas, tá? E aí você vai quebrar e aí no meio das rochas você vai encontrar os diamantes, tá? No caso, eu não encontrei aqui nenhum. Ou talvez ali o robôzinho já tenha pego, tá? Aqui, ó, pessoal. Vocês viram que eu quebrei, né? Enfim. E aí você vai fazendo isso. Agora, pessoal, pra gente fazer a última tarefa do OBI, eu vou tá mostrando aquele pra vocês. Ó, que é essa daqui do OBI evento. Eu vou mostrar onde ele fica. Você vai ter que sair aqui da parte do seu lote, né? Que cada um tem o seu. No caso, a gente vai fazer esse aqui, que é o evento OBI. Só que pra eu tá passando por esse portal, eu preciso fazer 7 rebits, tá? Esse aqui é o item, pessoal. Bem bonito. Ele parece até mesmo um capacete de diamante. O jogo se chama The Circle Game. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, eu entrei dentro do mapa. E olha pra vocês verem como os itens são realmente muito fofinhos. Todo mundo tá usando já esse chapéuzinho aqui, galera. Que gracinha, não é mesmo? E bom, vamos lá. Primeiramente, vamos conferir os itens. Clicando em Creme e o GC. Aqui a gente consegue ver tudo que a gente precisa pra tá pegando eles. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa dos timers. O timer custa 175 nesse item, por exemplo. E 80 de vitórias. Pra eu conseguir os timers, é só a gente ficar dentro do mapa. Porque, ó, você pode perceber que a cada segundo que vai passando o tempo, eu consigo tá pegando ali uma quantidade de timer. Só que pra conseguir ali as vitórias, a gente precisa que esse timer aqui acabe. E quando esses dois timers acabarem, a gente vai conseguir o total de duas dessas vitórias e tá conseguindo 1.500 timer. E a única coisa que a gente precisa fazer é ficar dentro desse círculo. Tá vendo que tem um círculo vermelho bem aqui? A gente só precisa não sair desse círculo. Ou melhor, todo mundo que tiver dentro do jogo não pode sair do círculo. Que aí você já consegue tá ganhando os troféus e mais 1.500 timer. Só que pra acelerar aí nesse processo, a gente já parte do hobby. O hobbyzinho, pessoal, ele é bem tranquilo. Ali já é o final. E aí você pode ficar aqui jogando esse hobby, porque eu acho bem mais divertido do que ficar ali parado. E além de ser mais divertido, você também consegue ali uma quantidade de timer. Se eu não me engano, é 750. E a outra parte que também é bem legal desse mapa, é que conforme vai passando o tempo, aparecem esses circulozinhos aqui na tela. Que eles também são pontuação. Então é bom você clicar, porque vai aumentar um pouquinho a sua pontuação. Então eu vou terminar aqui o hobby pra mostrar pra vocês que a gente consegue a pontuação certinha. Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não. Mas peraí. Ainda bem que encontrei esse app super top. Eu tô falando, é claro, da Yussi. Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como Yussine Kids, Yussine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yussine. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então pessoal, a gente chega aqui na linha de chegada e aí olha, eu ganhei 750 pontos. E se eu não me engano, se você realizar de novo o hobby, olha, você daqui 5 minutos pode fazer de novo. Você consegue mais 750 pontos, então ele é bem útil. E além disso, a gente tem a opção dos códigos. Se você seguir esse perfil, você consegue estar pegando alguns códigos lá com ele, que talvez ele libere pra vocês, tá bom? E esse aqui é o item que a gente consegue dentro do mapa. Muito bonitinho, né? Tem também o sapinho de mão, que ele é muito bonitinho. E também tem esse de cabias, que eu achei ele muito doido. Além de outros itens que eu achei muito legal, como essa espada, pessoal. O jogo se chama Dance for New GC. Esse jogo daqui. Bom pessoal, eu já entrei dentro do mapa e primeiramente vamos clicar no GC Store. Aqui a gente consegue estar conferindo todos os itens. Todos que tiveram com esse negócio roxinho, você tem que comprar, tá? Você pode até experimentar, mas você só precisa, você precisa de ter robux pra comprar. Os grátis são esses aqui, olha, tá vendo? Esse daqui é grátis, esse daqui também. Esse daqui, todos que estão escritos VIP não são grátis, tá? Você, se não me engano, precisa de ter alguma coisa, tá? Mas enfim, tá escrito aqui VIP, não sei se muda alguma coisa. E aqui tem outros itens. Se não me engano, tem um total de 5 a 7 itens aqui grátis. E aqui, pra você pegar os itens, por exemplo, esse negocinho aqui, ó. Você precisa dessa quantidade aqui de troféus, né? É muita coisa. Mas pra gente conseguir essa quantidade de troféus, a gente precisa ficar dançando. Aqui tá vendo que tem esse Dance Timer de 20 minutos? Então a gente precisa ficar dançando 20 minutos pra tá ganhando o item. Pra isso, é só clicar nessa setinha onde tá o escrito Dance. Vamos tá clicando aqui. E aí a gente vai começar a dançar, pessoal. E aí, ó, vai começar a baixar o nosso Dance Timer. E depois de 20 minutos jogando, a gente consegue tá conseguindo uma quantidade de vitórias. No caso aqui, olha, mostra que a cada 20 minutos a gente ganha 5 mil troféus. Então ele vai começar a somar aqui. Depois que eu aberto esse time, você clica em dançar de novo pra começar de novo, tá? E assim até conseguir a pontuação necessária. Mas além disso, a gente tem a parte das Daily. Todo dia que você entrar dentro do mapa, você consegue tá coletando uma dessas. No caso hoje, eu vou conseguir tá coletando esse daqui, que é um petzinho. E além disso, a gente também tem a parte da roleta. Que a cada 5 minutinhos a gente consegue tá rodando essa roleta. Onde a gente pode tá ganhando troféus, alguns pets, moedas e até mesmo 2 itens grátis. Super lindos, não é mesmo? E aqui estão alguns dos itens. Isso pra mim é o meu favorito. Muito bonitinho, que você consegue ganhar na roleta. E óbvio, gente, as roupinhas deles são extremamente lindas. E uma das partes mais fofas, que é muito difícil de achar grátis, são esses sapatinhos, pessoal. Então corra por tá pegando, porque é muito difícil de ter e tem grátis de sapato. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.